Você? Olá, amiga. Se o que eu queria era uma casa como esta, eu poderia tentar. E dinheiro. E joias. Toma. Para mim, isso é lixo. Você traiu todo mundo com o intuito de ocupar meu lugar e se tornar esposa do Heitor. Escuta aqui, Maribel. Se acreditar nessas coisas te faz se sentir melhor. Acredite. Se me bater e me atirar as joias te faz se sentir melhor. Faça o que quiser. A verdade é que o Heitor e eu nos amamos. Você sempre sentiu inveja de mim, Ruby. Não, tá enganada. Não sinto mais. Agora sou eu que entende tudo. Não me diga. Tem amor? Pois fique sabendo que o Heitor me ama com loucura. E se ele me preferiu foi porque não encontrou ao seu lado o que realmente desejava numa mulher. Nada mais do que você disser pode me machucar. Por que a vaidade? Porque soube enganado? Não, eu não o enganei. Nos apaixonamos. Você não sabe o que é amar. Quando cair a sua máscara, você vai ficar sozinha. Você me dá pena. Você tem pena de mim? Olha as minhas pernas. Eu sou uma mulher completa e você não é nada mais do que uma... Uma aleijada. Ruby, eu posso viver com isso aqui e ser feliz. Mas você, com a sua inveja, com a sua ambição, duvido que eu podia conseguir. Eu te conheço, Maribel. Eu sei o quanto te dói ser uma manca, manca, manca. Ruby! Não fale assim com a Maribel. Maribel. O que é isso? A Maribel veio aqui pra me ofender, pra me agredir. Maribel, por favor, saia. Respeite o meu casamento. Não me peço que você não vende. Você não respeitou o amor que eu sentia pelo Hitor. Pê se entende, por favor. Esse amor já acabou. Não tenho tanta certeza. Eu já vou, Ruby. Mas eu quero que saiba que eu vim a Cancún para ficar. Você... Não me conhece. Ouviu o que ela falou? Ela veio me provocar na minha própria casa. Ruby! Pelo menos reconheça que foi você quem provocou tudo isso.